Sentimental As músicas que eu Vivo a cantar Tem um sabor igual Por isso é que se diz Como ele é Sentimental Romântico é Sonhar E eu Eu sonho assim Cantando Estas canções Para quem ama Igual a mim E quem achar alguém E quem achar alguém Como eu achei Será que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental Maravilha 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 São seus olhos Vamos voltar juntos E quem achar alguém Soltando a voz comigo E quem achar alguém Vamos lá Cantem comigo E quem Achar alguém Isso como eu Verá que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental Ficar como eu fiquei Cada vez mais Só vocês Sem Que queres tu de mim Que fazes junto a mim Se tudo está perdido amor Que mais Me podes dar Se nada tens a dar Que a marca de uma nova dor Loucura reviver Inútil se querer O amor que não se tem Por que Voltaste aqui Se estando junto a ti Eu sinto que estou Sem ninguém Que pensas tu que eu sei Se julgas que ainda vou Pedir que não me deixes mais Não Não tenho o que pedir Nem sei o que pedir Se tudo que desejo é paz Que culpa tenho eu Se tudo se perdeu Se tu quiseste assim Então que queres tu de mim Se até o pranto que chorei Se foi por ti Não sei Sempre voltando juntos Que culpa tenho eu Vamos lá Que culpa tenho eu isso Se tudo se perdeu Se tu quiseste Xiii Então que queres tu de mim Então que queres tu de mim Se até o pranto que chorei Se foi por ti Não sei Se foi por ti E então que queres tu de mim Se até o pranto que chorei Se foi por ti Não sei Se foi por ti Obrigado Muito obrigado Boa tarde Que alegria estar com todos vocês Aqui no Sesc Um prazer enorme Viu? Vamos cantar Dançar Celebrar a vida E lembrar, lógico Meu pai Completou agora 35 anos De ausência física Semana passada Ok? Com muito carinho Obrigado pela presença de todos vocês Vamos lá 1963 De que é feito afinal Este seu coração E que espécie de amor Você deseja dar Se me humilho demais E me abaixo até o chão E ainda fico a dever Sem lhe contentar O que mais quer você Se tudo, tudo eu já lhe dei Se o que resta de mim Sorrindo lhe entreguei Tudo bem? Se do pranto, do olhar Como vai? Nem mesmo tenho mais Uma gota sequer Para chorar Só minha vida Eu não lhe dou Como lhe dar Se morto estou Só minha vida Só minha vida Eu não lhe dou Como lhe dar Se morto estou O que mais quer você? Se tudo, tudo eu já lhe dei Se o que resta de mim Se o que resta de mim Sorrindo lhe entreguei Se do pranto, do olhar Eu não lhe dou Nem mesmo tenho mais Nem mesmo tenho mais Uma gota sequer Para chorar Só minha vida Só minha vida Só minha vida Eu não lhe dou Como lhe dar Se morto estou Se morto estou Eu não lhe dou Eu não lhe dou Eu não lhe dou Eu não lhe dou Talvez A saudade A verdade Não se perturbe A folha saudade Nos copos de um bar Creia Toda quimera se esfuma Como a brancura da espuma Que se desmancha na areia Eu não lhe dou 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 Beijo, um dos dois. Você, lembro-me bem, chegou pedindo amor E eu tirei de quem me deu vida e calor E o amor que assim roubei, viveu, floriu, cresceu E foi, recordo bem sempre tão seu Você agora vem, vem dizer que não me quer O mesmo eu disse a alguém, sem lágrimas sequer No amor é sempre assim, só chora Um dos dois, primeiro alguém, agora eu Será você depois No amor é sempre assim, só chora Um dos dois, primeiro alguém, agora eu Será você depois Um dos dois, primeiro alguém, agora eu No amor é sempre assim, só chora Um dos dois, primeiro alguém, agora eu Será você depois No amor é sempre assim, só chora Um dos dois, primeiro alguém, agora eu Será você depois Primeiro alguém, agora eu Será você depois Primeiro alguém, agora eu Será você depois Maravilha Maravilha Essa música que se chama brigas Não é? Nós vamos ensaiar o refrão Que é assim E ao morrer Então é que se Que quem morreu Fui eu e foi Pois é Estamos só Morremos Nós Obrigado Veja só Que tolice Nós dois Brigarmos Tanto assim Se depois Vamos Nós Vamos A sorrir Trocar De bem No fim Para que Maltratarmos O amor O amor Não se Maltrata Não Para que Se essa gente O que quer É ver Nossa Separação Brigo eu Você Briga também Por coisas Tão Banais E o amor Em momentos Assim Morre um pouquinho Mais E ao morrer Então é que se Vê Que quem Morreu Fui eu E foi você Pois Sem amor Estamos Só Morremos Nós E ao morrer Então é que se vê Forte Pois sem amor Estamos Som Morremos 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 Nós Ouvi que a noite está calma e que minha alma esperava por ti Apareceste afinal, torturando este ser que te adora Volta, volta comigo, volta Volta isso, fica comigo, fica comigo Só mais uma noite, quero viver junto a ti Volta, volta meu amor, fica comigo Não me despreze, que a noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz, quero ternura em nossas vidas Quero viver por toda a vida pensando em ti Hoje que a noite está calma e que minha alma esperava por ti Apareceste afinal, apareceste afinal, torturando este ser que te adora Volta, volta Fica comigo, só mais uma noite Quero viver junto a ti, só eu mesmo Volta, volta meu amor, fica comigo Não me despreze, que a noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz, quero ternura em nossas vidas Quero viver por toda a vida pensando em ti Obrigado Vamos cantar, vamos cantar Vamos cantar, vamos cantar, canta comigo Tudo bom, meu querido, beleza? Olha, eu quero um ventinho desse que eu tô com calor enorme Você pode me ventilar Aí, mais um pouquinho, mais um pouquinho Ah, eu não fica muito másculo eu me abanar Aí, vamos embora, vamos cantar Tem um coração dividido entre a esperança e a razão Tem um coração bem melhor que não tivera Esse coração não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração, sempre escravo da ternura Oi, como é? Quem dera ser um peixe para em teu límpido aquário mergulhar Fazer burbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro dentro de ti Um peixe para enfeitar de cora em sua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar esta loucura dentro de ti Canta aqui Canta coração Que esta alma necessita de ilusão Sonha coração Não tinha chance de amargura Este coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura E aí Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer burbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro dentro de ti Um peixe para enfeitar de cora em sua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar esta loucura dentro de ti Uma noite para enfeitar de cora em sua cintura Uma noite para unir-nos até o fim Cara, 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 beijo, abeijo e viver Para sempre dentro de ti Ó, vamos voltar cantando Só o Josi e o Márcio, beleza? Solta a voz Olá, Josi e o Marciano Quem dera ser um Fazer burbulhas Isso, solta a voz Passar a noite em claro Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe para enfeitar de cora em sua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar, saciar Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer burbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe para enfeitar de cora em sua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar esta loucura dentro de ti Para sempre dentro de ti Para sempre dentro de ti Para sempre dentro de ti Contigo aprendi Contigo aprendi Contigo aprendi Que existem novas e melhores emoções Contigo aprendi A conhecer o mundo novo De ilusões Contigo aprendi Contigo aprendi Que a semana já tem mais de sete dias Fazer maiores minhas poucas alegrias E a ser alegre eu contigo Contigo aprendi Contigo aprendi Contigo aprendi Que existe luz na noite Mais escura Contigo aprendi Que em tudo existe um pouco De ternura Aprendi Que pode um beijo ser mais doce e mais profundo Que posso ir Minha mãe é mesmo deste mundo As coisas boas eu contigo Já me vim Contigo aprendi Que eu nasci No dia em que te conheci Mestre Leandro Nery Larará 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 Aprendi Que pode um beijo ser mais doce E mais profundo Que posso ir Minha mãe é mesmo deste Este mundo As coisas boas eu contigo Já vivi contigo Aprendi Que eu nasci No dia em que Te conheci Contigo aprendi Obrigado, muitas graças Eita, vamos lá Devaldo Gouveia e Jair Amorim voltando Grande sucesso, somos iguais Acabei de saber Que você Viu de mim E depois perguntou Se eu vivi, se eu morri Já que tudo acabou Eu sei lá Se você Quis de fato saber Pelo sim, pelo não Abra o meu coração É melhor lhe dizer Eu sou o mesmo Que você deixou Eu vivo aqui Onde você viveu Existe em mim O mesmo amor Aquele amor Que nunca mais foi meu Por que viver A me humilhar assim Por que matar Essa ilusão em mim Você e eu Somos iguais Não mudamos Jamais Voltando juntos Voltando juntos Voltando juntos Eu sou Eu sou o mesmo Mas não mudamos Jamais Acabei de saber Obrigado Obrigado Queridos Vocês são muito carinhosos Obrigado de coração Obrigado De me concentrar Quantos anos já vividos Revividos Simplesmente por viver Quantos erros cometidos Tantas vezes Repetidos por nós dois Quantas lágrimas sentidas E choradas Quase sempre Mas escondidas Pra nenhum dos dois saber Quantas dúvidas Deixadas no momento Pra se resolver depois Quantas vezes Nós fingimos alegria Sem o coração sorrir Quantas vezes Nós deitamos Lado a lado Não somente pra dormir Quantas frases Foram ditas Com palavras Desgastadas pelo tempo Por não ter o que dizer Quantas vezes Nós dissemos Eu te amo Pra tentar sobreviver Aparências Nada mais Sustentaram Nossas vidas E apesar de mal vividas Tem ainda uma esperança De poder viver Quem sabe Rebuscando essas mentiras E vendo onde a verdade Se escondeu Se encontre ainda alguma chance De juntar Você Você Com amor E eu Aparências 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 nada mais O amor E eu Quantas vezes Nós fingimos alegria Sem o coração sorrir Quantas vezes Quantas vezes Nós deitamos Sustentaram 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 Nossas vidas E apesar de mal vividas Tem ainda uma esperança De poder viver Quem sabe Quem sabe Quem sabe Rebuscando essas mentiras E vendo onde a verdade Se escondeu Se encontra ainda Alguma chance De juntar Você Com amor E eu Cantando comigo Aparências 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 Nada mais E Solta a voz Sustentaram Nossas vidas Cheque E apesar de mal vividas Tem ainda uma esperança De poder viver Quem sabe Quem sabe Quem sabe Rebuscando Essas mentiras E vendo onde a verdade Se escondeu Se encontra ainda Alguma chance De juntar Você Com amor E eu Aparências 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 Nada mais Sustentaram Nossas vidas E apesar De mal vividas Tem ainda Uma esperança De poder viver Quem sabe Rebuscando Essas mentiras E vendo Que a verdade Se escondeu Se encontra ainda Alguma chance De juntar Eu? Eu? É? Você O amor E eu Obrigado 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 São seus olhos São seus olhos Vocês que são Extremamente carinhosos Obrigado Amor Guarda bem Este amor Que é teu Cuida bem De mim Que me entrego Amor Aqui estou E a ti me dou Pois é teu O que eu sou Cuidado Meu bem Este é o meu coração Sem ti Ele morre De emoção Amor Guarda bem Este amor Assim Sempre teu Até o fim Parabéns 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 Cuidado Meu bem Cuidado Meu bem Este é o meu coração Não senti Ele morre De emoção Amor Amor Guarda bem Este amor Assim Sempre teu Até o fim Até o fim Até o fim Até o fim Reclamas que te faltam Meus carinhos E dizes que não sou Como antes fui E que meus beijos Já não apagam Os teus desejos Até me culpas Que eu tenho Mais alguém Reclamas Te compreendo E me conformo Mas não me culpes Porque nunca Te enganei Foste deixando No abandono Nosso ninho A culpa é sua Não fui eu Quem fracassei Queres ter chave Eu não posso mais Prender-te Segue o destino A liberdade Eu te dou Pelo caminho Será sempre a pretendida E nessa queda Sentirás imensa dor Queres deixar-me Por sofrer Porque eu te amo Eu te desejo Muita sorte Sem rancor E se um dia bater-se em minha porta Podes entrar Eu te darei O meu perdão O meu perdão O meu perdão E se chama Maria Helena Tem alguma Maria Helena Aqui não? Maria Helena A senhora é Maria Helena Maria Helena Só uma não vale Tem mais Maria Helena Aonde? Não tem Maria Helena aqui? Maria Aparecida tem? Maria de Fátima Maria do Socorro Maria Conceição Todas as Marias Todas as Marias João Maria Por que não? Foi João Maria? Maria João Então vai pra todas as Marias Ok? Mas em especial As Helenas Tipo Fala Marcião Maria Helena É a minha inspiração Maria Helena Vem Ouvir meu coração Na minha melodia Ouço tua voz A mesma lua cheia A te esperar Por nós Maria Helena Lembra O tempo que passou Maria Helena O meu amor Não se acabou Das flores que guardei Uma secou Maria Helena É a verbena Que luchou Gustavo Scaramelo Na minha melodia Ouvir meu coração Ouço tua voz A mesma lua cheia A te esperar Por nós Maria Helena Lembra O tempo que passou Maria Helena O meu amor Não se acabou Todas as flores que guardem Uma secou Maria Helena É a verbena Que luchou Maria Helena Essa verbena Que luchou Vocês podem imaginar Eu na minha casa Eu na minha casa Bebê Pequenininho Bebezinho Nenê No berço Aí chegava do meu lado Assim Dona Marta Mendonça Minha mãe Pra cantar Pra um nenê Um altemarzinho Aí do outro lado Vinha o altemar Dutra Do lado assim E os dois cantando Sabe o que eles cantavam Pra mim? Não era Oi da cara preta Nananenê Era assim Dizem que a distância Se lhe olvidou Pero eu não consigo Esta razão Porque eu seguiré Sendo o cautivo De os caprichos De teu coração Supiste esclarecer Mis pensamentos Me dizes a verdade Que eu sonhei Ahuíntaste de mim Os sofrimentos Em a primeira noite Que te amei Oi Minha playa Se viste de amargura Porque tu marca Tiene que partir A cruzar outros mares De loucura Cuida que non Afraguem tu vivir Quando a luz do sol Se este apagando E te sientas Cansada de vagar Piensa que eu por ti Estarei esperando Até que tu decidas Regresar Luna que se quiebra Sobre as tinieblas De mi soledad Dime si esta noche Tu te vas de ronda Como ella se fue Con quien Con quien, con quien esta Dile que la quiero Dile que me muero De tanto, tanto esperar El que vuelva a mirar Que las rondas No son buenas No son buenas Hacen daño Y que dan pena Que se acaban Por llorar La ra 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 La ra 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 La ra 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 Maestro Dile que la quiero, dile que me muero de tanto, tanto, tanto esperar Que vuelva ya, que las rochas no, no son buenas Que hacen daño y que dan pena, y se acaban por llorar Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar Y el mar, Clara, despegó de mi corazón A veces que me han visto a llorar, la perfidia de tu amor Te busco a donde quiera que yo voy, que nunca puedo hallar Para que, que en otros besos, si tus labios no me quieren ya besar Y tú, quién sabe por dónde andarás Quién sabe qué aventura tendrás Que lejos estás de mí Una más, una más Mujer, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar Y al mar, espegó de mi corazón A veces que me han visto a llorar, la perfidia de tu amor He buscado donde quiera que yo voy, que nunca, nunca puedo hallar Para que, que en otros besos, si tus labios no me quieren ya besar Y tú, quién sabe por dónde andarás Quién sabe qué aventura tendrás Que lejos estás de mí Shalalalalala Shalalalalalar Uno más, uno más A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto